E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir o seguinte pra você. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva que ajuda a gente absurdamente. E também lembrando que a gente tem um plano de apoio aqui pro canal. Você pode ir no PicPay e procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que ajuda a gente absurdamente. Lembrando que todo mês tem sorteio pros apoiadores do canal. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja física e virtual. Ou seja, você pode ir no link, comprar, que o Lucas vai embalar e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores. Porta-dado de couro que não rasga. Camisa temática. Caneca. Um monte de coisa legal sobre jogos de tabuleiro. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente bacana pra você deixar o seu jogo bonitaço em cima da mesa. Então, galera, esse vídeo é pá e bola. É rapidinho. Eu tô desde a semana passada pra poder falar isso pra vocês. Pra poder contar pra comunidade. Durante as lives eu ficava ali seco pra poder falar sobre isso. Mas hoje eu já posso falar. Vai ter a Spiel, que vocês devem conhecer como a feira de jogos de Essen, na Alemanha. E o Brasil. Vai ter um pavilhão na feira digital. É sabido que nos anos anteriores as editoras se juntavam pra fazer um stand ali pra mostrar os produtos nacionais e tal. Mas dessa vez, na edição digital, a gente vai ter um pavilhão só nosso. E o Aftermath é um dos embaixadores. E desde a semana passada, quando o pessoal da organização entrou em contato comigo pra gente poder fazer conteúdo, pra gente poder representar o Brasil como criador de conteúdo na Spiel, eu tô louco pra poder falar pra vocês. Eu já conversei com algumas pessoas pro WhatsApp pra preparar algumas pautas diferenciadas. Pra gente poder botar nesse final de semana. Que inclusive já deixa reservado aí que é do dia 22 ao dia 25 de outubro. E não preciso também nem dizer que no dia 25, depois que passar, vai ter aquela mesa redonda na live do Aftermath com o meu brother Carlos Couto pra gente falar sobre os lançamentos da feira. Tem um vídeo na descrição do vídeo que é importante você assistir. que é a chamada que os criadores de conteúdo do Brasil fizeram pra chamar a galera pro evento. E lá vai estar todo mundo que está participando desse conglomerado de comunicação de jogos de tabuleiro brasileiro. Então fica ligado, tá muito mais organizado e muito mais simples de participar do Spiel do que foi da Gen.com. Vai dar pra você assistir tudo, participar das coisas. O Aftermath pretende fazer todas as suas lives na Twitch TV. Mas todos os outros criadores de conteúdo tem outras formas de fazer, de outras mídias de apresentar o seu conteúdo. Então é muito importante que você veja o vídeo da descrição que eu falei agora. Pra você ver todo mundo que está criando conteúdo, todo mundo que vai criar conteúdo pra feira. E já seguir caso você não siga. Então comunidade, essa é a hora. Vamos mostrar que o Brasil é forte. Vamos mostrar pro mundo que a gente tem muita gente jogando jogo de tabuleiro aqui. E que a gente merece mais atenção. A gente não pode sair de casa, mas aglomerar virtualmente está liberado. Então vamos juntos. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. E se sair de casa, bota a máscara.